Clube de Brega 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 Aquela casa não é mais um lugar pra você Não vou deixar você vender o seu amor E quando alguém me criticar eu irei dizer Que a dona do meu coração é você Vem o meu sucesso papai Se não parar de brigar comigo eu tô caindo fora Se não parar de sair em boa, sai que eu não vou ficar Se eu chego aqui depois das 11 você vira a cara Chame pra contra a parede e comece a interrogar Eu não posso admitir você, continua com o risco De brigar comigo sem motivo e de me acusar De querer saber por onde andei e com quem eu estava Todo dia eu tô sem voa, se eu não vou aguentar Me dá o motivo que vai ver, largo de você mulher Nunca mais eu vou viver embaixo dos teus pés Me dá o motivo que vai ver, se eu não vou embora Nunca mais tu vai brigar comigo toda hora Mais uma composição, Tânio e Bairro Seclados Esse é moral, hein? Chame aí, menina! Bora, Joaquim na guitarra, Roberto no perguchão Uh! Fala, compadre, volvo pra galera De brigar comigo sem motivo e de me acusar De querer saber por onde andei e com quem eu estava Todo dia eu caça em boa, se eu não vou aguentar Me dá o motivo que vai ver, largo de você mulher Nunca mais eu vou viver embaixo dos teus pés Me dá o motivo que vai ver, se eu não vou embora Nunca mais tu vai brigar comigo toda hora Calma, menino! Eita, menino! Alô, só pro nosso brother! Zera! Oi, papai! Calma, legal! Vamos embora, menino! Desculpa, galera, que veio um probleminha aqui A energia caiu aqui, hein, rapaz? Parou tudo! Calma, menino! Vamos, seu cesto! Estrela! Não quero tua lágrima cair Eu quero ver o seu rosto sorrir Porque amei você Mas eu amei você Não tenho pretensão de ser perfeito Eu sei que tenho milhões de defeitos Mas eu amei você Mas eu amei você Quero te ver feliz e sempre linda Nem mais ainda E se você ainda pensa Esse amor compensa É só me chamar Vou por aí na cidade Tenho de saudade Querendo voltar É só me chamar E se você ainda pensa Esse amor compensa É só me chamar Tô por aí na cidade Tenho de saudade Querendo voltar É só me chamar Bora, legal! Dali, bós! Bora, Joquinha! Papai, homem do Califórnia Alguarulhos! Aquele abraço, galera! São Miguel! Bora, Robertão! E de! Cadre,iano Brito! Joga pra cima Esse amor, hein! Não quero tua lágrima, carinho Eu quero ver o seu rosto sorrindo Porque eu amei você Mas eu amei você Não tenho pretensão de ser perfeito Eu sei que tenho milhões de defeitos Mas eu amei você Mas eu amei você Bora, Califórnia! Quero te ver feliz e sempre linda E mais ainda E se você ainda pensa Esse amor compensa É só me chamar O que fez seu covardia me deixar assim Ficou louco acorrentado nesse amor sem fim Eu queria ser mais corajoso Que apagar da minha mente E fugir do teu jogo Pra arrancar você de mim Faz você esse apeito Com essa grudada de fim Tatuagem que o tempo não apaga assim Quando vem acendo chamas do meu corpo Sem querer eu me entrego a esse amor gostoso Que me faz solteira assim Me dei demais Você me usou Fugiu de mim Me machucou Me deixou acorrentado Preso nesse amor Mas o que vou fazer Pra te evitar Pra te esquecer Pra te odiar Dá um jeito de arrancar você da minha vida Quando vem acendo chamas do meu corpo Sem querer eu me entrego a esse amor gostoso Que me faz solteira assim Me dei demais Você me usou Fugiu de mim Me machucou Me deixou acorrentado Preso nesse amor Mas o que vou fazer Pra te evitar Pra te esquecer Pra te odiar Dá um jeito de arrancar você da minha vida compra-me Que me dança E morrer E eu não sei Pana Ang Ang Am Ang Ang Arrancha papai Vá lá com o bacalho e bonecão Vá lá pancada negão Lama na botinha e senta a pancada no peito Não era pra te ter de novo nem ter caído no seu jogo Não era pra deixar você se aproximar de mim Me envolver, me empolver Não deu pra te evitar E me fez amar de novo da fraqueza do meu corpo Me joguei feito criança no seu braço Me entreguei e você só me usou Certamente me enganou Tinha que dizer não Era pra deixar Quando você tocou meu corpo Suavemente eu fiquei louco Amor com seu calor, com seu amor E na fraqueza do meu corpo Eu me entreguei de novo Amor Me peguei e sou Com falso amor Não era pra te ter de novo nem ter caído no seu jogo Não era pra deixar você se aproximar de mim Me envolver, me empolver Não deu pra te evitar E me fez se amar de novo da fraqueza do meu corpo Me joguei feito criança no seu braço Me entreguei e você só me usou Certamente me enganou Tinha que dizer não Era pra deixar Quando você tocou meu corpo Suavemente eu fiquei louco Amor com seu calor, com seu amor E na fraqueza do meu corpo Eu me entreguei de novo Amor Me peguei e sou Com falso amor Mais uma composição Um taniboy Esse cara é moral Mediano Esse homem é apaixonado Esses caras namorador assim Não é brinquedão Não é brinquedão né Rapaz É igual o Zezé Mas essa faz música pro cara chorar Eu também Conquisei Eu quero ser Ser só teu Amor da sua vida Não quero arrancar de mim A sedução do teu olhar Sei que não vou resistir Eu não vou suportar Eu te amei Me conquisei Me fiz de tudo pra ficar Ao lado seu E ser só teu Amor da sua vida Quero arrancar de mim A sedução do teu olhar Sei que não vou resistir Eu não vou suportar Corre dentro de mim Só me faz chorar É chubar de pedras Mas o canto é minha vida Corre dentro de mim É lava de um vulcão Queima feito pra asa Dentro do meu coração Quero arrancar de mim É chubar de pedras Mas o canto é minha vida Corre dentro de mim É lava de um vulcão Queima feito pra asa Dentro do meu coração Vamos, menino Vai lá pro Cacolinho Vai pro Carabaia Alô, Bahia Alô, Carlinhos Soriano Com a noite só é pouco para amar Alguém que a gente quer Pra vida inteira Pelo mundo dos braços Diz, me salta bem Tenho que trabalhar E o pulzão da ceia Vai passar, meu bem Não, não, não vai embora Não posso mais ficar Vivendo a te esperar Veja o meu doce Diz, se cuida bem Não vou me atrasar E o pulzão da ceia Vai passar, meu bem Sempre vou fazer a morrer Quando voltar Caso o dia inteiro Ali esperar Não vejo a hora Em que ela vai voltar Quando abre a porta Diz, voltei amor Vem cá me abraçar Pensava com a solta e gris Se deu calor Vem matar o meu doce Diz, agora Vou te amar agora Não posso mais ficar Vivendo a te esperar Veja o meu doce Se cuida bem Não vou me atrasar Sempre vou fazer a morrer Quando voltar Eita, minha Eita, minha Segura o meu doce Eita, minha Faz uma composição Que ele vai nas teclas Camarinha Segura o meu doce Eita, minha Perder você Pode arrancar de mim Os meus órgãos e doar Eu sei que não Vou resistir Saber que vai me deixar Deus, por favor Tem dó de mim Não deixe ela acabar Comigo assim Com meu amor Deus, por favor Deixe ela aqui Quando pensei de ver A solidão vem me sufoca Sei que não vou resistir Você sair por essa porta Levando o que eu Sempre sonhei Lutei pra ter você comigo Saiba que eu Tô pra morrer Por causa desse amor bandido Eita, minha Sempre sonhei Lutei pra ter você comigo Saiba que eu Tô pra morrer Por causa desse amor bandido Perder você Pode arrancar de mim Os meus órgãos e doar Eu sei que não Por resistir Saber que vai me deixar Deus, por favor Tem dó de mim Não deixe ela acabar Comigo assim Com meu amor Deus, por favor Deixe ela aqui Quando pensei de perder A solidão vem me sufoca Sei que não vou resistir Você sair por essa porta Levando o que eu Sempre sonhei Lutei pra ter você comigo Saiba que eu Tô pra morrer Por causa desse amor bandido Quando pensei de perder A solidão vem me sufoca Sei que não vou resistir Você sair por essa porta Levando o que eu Sempre sonhei Lutei pra ter você comigo Saiba que eu Tô pra morrer Por causa desse amor bandido Eita menino Oi, vai Juninho Obrigado, Rubão Obrigado, Bokemon Esses caras é moral, hein Chama, doidão Bora, maestro Carlinhos Mouros Esse é moral, hein Quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém E quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém Nessa casa eu não fico mais Não vivo sozinho Sem ninguém Vou embora aqui E não volto mais Vou sair em busca De outro alguém E o amor que veio Foi tudo em vão Você só quis me usar Pra você doer Em meu coração Que agora eu sou Num beco sem saída E quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém Quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém Essa casa eu não fico mais Não vivo sozinho Sem ninguém Vou embora aqui E não volto mais Vou sair em busca De outro alguém E o amor que veio Foi tudo em vão Você só quis me usar Pra você doer Em meu coração E agora eu sou Num beco sem saída E quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém Quando a gente ama Que separa, dói Oh, tem que dói, dói, dói Se fica sozinho Solidão destrói Tem que ter alguém Eita menino Eita menino Eita menino É isso aí galera Se eu soube só de você Estável e linda Eu ia buscar você Se eu fosse um passarinho Vem salvar meu coração Não posso mais viver sem você Por que que eu fui me apaixonar Diga onde está você Vem pra nossa cama Se eu soube só de você Se eu soube só de você Estável e linda Eu ia buscar você Eu ia buscar você Se eu fosse um passarinho Eu vou ali Pra ter um passarinho Tão triste É tão triste Anoidecer E não Poder Dormir É tão triste Amanecer E não Te ver Aqui Não posso mais viver sem você, sozinha só com uma solidão Diga onde está você, vem salvar meu coração Não posso mais viver sem você, porque eu fui me apaixonar Diga onde está você, vem pra nossa cama Eita menino, bora Dani, bora, aqui na guitarra, Roberto na percussão E bora do sucesso, negão, outro trem, bora Depois que ela foi embora, eu resolvi morar no bar Só volto pra casa agora, se ela desce de voltar Há mais de quatro semanas que eu estou largado aqui Feito louco no sufoco, esperando voltar pra mim Se ela voltar, parou de beber, nunca mais eu vou beber Se ela não vir, me deixeu aqui, vou beber até cair Se ela voltar, parou de beber, nunca mais eu vou beber Se ela não vir, me deixeu aqui, vou beber até cair Depois que ela foi embora, eu resolvi morar no bar Só volto pra casa agora, só volto pra casa agora, se ela desce de voltar Se ela não vir, me deixeu aqui, vou beber até cair Eita menino, bora, aqui na guitarra, que eu vou beber até cair Eita menino, bora, aqui na guitarra, que eu vou beber até cair Eita menino, bora, aqui na guitarra, que eu vou beber até cair Eu já não suporto essa distância, o frio que faz aqui me apavora Por que que eu amo estar ausente, sua falta me devora Eu sei que não dá mais, pra fazer amor Sozinho, e o meu coração E o que? Me chama, volta você, meu amor Nessa cama, vem me amar Me devorar Me devorar Me devorar De amor De amor Amor E o meu coração Me chama Vou dar você, meu amor Nessa cama Vem me amar Me devorar De amor De amor Amor O meu peito a solidão Me enamora Nossos sonhos pelo chão Joga do sol Onde eu vou sobreviver Sem você é o meu retorno Volta que eu me sinto só Não vai embora Tô na solidão sem fim Volta e vem cuidar de mim Te quero agora Vem, já te manda o seu amor Me ajude por favor Foi você que o meu peito fez Vem, já te manda a minha paz Não me reconheço mais Sem você eu não consigo ser feliz Do meu peito a solidão Me enamora Nossos sonhos pelo chão Joga do sol Como eu vou sobreviver Aqui Sem você é o meu retorno Sem você é o meu retorno Volta que eu me sinto só Não vai embora Tô na solidão sem fim Tô na solidão sem fim Sem você eu não consigo ser feliz Tô na solidão sem fim 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 Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai chocando na janela Cada pico que cair sou eu Chorando de saudade dela Ei, pra menina, alô aí Fala com o madrugão vivo, papai Vendo o que vem pra lá fora Leve a sua saudade embora E vai do meu pensamento esse pesadelo Chuma que lava a calçada Palma também me amava Chora no ouvido dela esse meu apego Vendo quem viaja o mundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais em tanto sofrimento Lula com a boca aí Faz barulho pra eu ouvir Mas não precisa cair numa chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pico que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai soprando na janela Cada pico que cair sou eu Chorando de saudade dela Eita menino Fala com o madrugão vivo, papai A bruna na janela Alô Deus do morfim Alô Deus do morfim Alô Deus do morfim Alô Pedro Padreira Produções Eu te gosto, outra vez não Que evoluiu girada a minha vida, nunca mais quero te ver Meu coração, pede a razão Uma posta estranha me arrasta e me leva pra você Então você me dá, mina, e manda aí Fuga a minha boca, me olhando assim Outra vez me entrego, uma vontade louca Só vê bem nos seus braços, faz o que quer Nas preliminares, sempre muda Outra vez me vença e tiro a minha roupa Lenças amassados, roupas pelo chão Ela manda tudo em coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Eu digo não, outra vez não Que evoluiu girada a minha vida, nunca mais quero te ver Meu coração, pede a razão Uma posta estranha me arrasta e me leva pra você Então você me dá, mina, e manda aí Fuga a minha boca, me olhando assim Outra vez me entrego, uma vontade louca Só vê bem nos seus braços, faz o que quer Nas preliminares, sempre muda Outra vez me vença e tiro a minha roupa Lenças amassados, roupas pelo chão Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lenças amassados, roupas pelo chão Meu amor danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Ei, pra mim, a fruta vai ao vivo Tchau, moleque Mora, Jotinha, Califórnia Roberto, não é para que o chão O que vai fazer é se você não voltar Se já não suporto outra noite aqui Na escuridão, onde não chega o sol Olha a solidão, me deixa amar de ferro Nem seu calor, sem seu amor, sem você Hoje joguei tanta coisa fora Mas eu sei guardado um retrato seu Sobrou tanto espaço no meu pensamento E um sentimento que já foi tão meu Sem seu calor, sem seu amor, sem você Sem você Pra dividir os sonhos e ambições Sem você Pra dar sentido ao que perdeu o amor Só você Meu amor Sem você Pra dividir os sonhos e ambições Sem você Os dois, as flores e os mesmos sonhos Só você Meu amor O que vai fazer é se você não voltar Se já não suporto outra noite aqui Se já não suporto outra noite aqui Na escuridão, onde não chega o sol Hoje a solidão, me deixa amar de frio Nem seu calor, sem seu amor, sem você Hoje joguei tanta coisa fora Mas deixei guardado um retrato seu Sobrou tanto espaço no meu pensamento E um sentimento que já foi tão meu Sem seu calor, sem seu amor, sem você Sem você Sem você Pra dividir os sonhos e ambições Sem você Os dois, as flores e os mesmos sonhos Só você Pra dar sentido ao que perdeu o amor Só você Meu amor Sem você Pra dividir os sonhos e ambições Sem você Os dois, as flores e os mesmos sonhos Só você Pra dar sentido ao que perdeu o valor Só você Meu amor Alô André Vai lá com o Bágrupo ao vivo, galera Alô, Bahia, olá, Vinicão Aquele abraço, meu brother, sem moral, hein Alô, Carlinhos Moura, estúdio selecion Vê sem moral, marcando presença aí na nossa vibe Obrigado, meu brother Alô, Fernando Santos Vamos junto, menininho Alô, Reirão Sarmi do Forró Alô, galera do Regaço do Forró Em qualquer lugar souber de sua imagem e olhar Quando alguém vem me perguntar como é que faço sem você Pento fugir pra não falar de assuntos sobre eu e você Cada passo aumenta mais o meu desejo de encontrar Por você que tá desespero novamente me abraçar Se outro alguém me perguntar como é que faço sem você Não prometi, não vou negar, toda a verdade por Deus Como é que eu posso estar feliz sem ser ao lado dela? Como é que eu vou ficar com o outro alguém pensando dela? Solidão tomando tudo no meu peito em seu lugar Não vou mais esconder nada quando alguém vem me perguntar Ando triste pelas ruas sem ter pressa de chegar Em qualquer lugar só vejo sua imagem e olhar Se alguém vem me perguntar como é que faço sem você Não vou mentir, não vou negar, toda a verdade por Deus Como é que eu posso estar feliz sem ser ao lado dela? Como é que eu vou ficar com o outro alguém pensando nela? Solidão tomando tudo no meu peito em seu lugar Não vou mais esconder nada quando alguém vem me perguntar Não vou mais esconder nada quando alguém vem me perguntar Não vou mais esconder nada quando alguém vem me perguntar Só teu beijo me dá vida Tu eliminaste a minha dor E curaste as minhas feridas E por isso te busque, te amo e lhe ama Pra sempre irei te amar pra sempre E por isso te busque, te amo e lhe ama Pra sempre irei te amar pra sempre Te busque, te seguirei Não me envergonharei Te amar, pedi-me ao teus pés Te busque, te seguirei Salvar meu coração E se redirei ao teus pés Ao teus pés Toma teu beijo, necessito amor Do teu coração se entregou Toma teu beijo, amiga, vida Eliminador Te seguirei para sempre, amor Porque meu coração se entregou Vou te dar a minha vida Pra ficar contigo E por isso te busque, te amo e lhe ama Pra sempre irei te amar pra sempre E por isso te busque, te amo e lhe ama Pra sempre irei te amar pra sempre E por isso te amate Alô Tony Papaciano Filhão Falou Antony Papaciano Filhão Falou Antony Papaciano Filhão Oh Pow Te buscarei, te seguirei Não me envergonharei de amar Redimei aos teus pés Te buscarei, te seguirei Salva meu coração Que se medime aos teus pés Ao teus pés Nova teu beijo, eu necessito amor Porque o meu coração se entregou Nova teu beijo, eu me da vida Elimina a dor E seguirei para sempre, amor Porque o meu coração se entregou Eu te darei minha vida Pra ficar contigo, amor E por isso te busque, te amo E lhe ama, pra sempre irei Te amar pra sempre E por isso te busque, te amo E lhe ama, pra sempre irei Te amar pra sempre, sempre Calma, doidão, bala com o magro, com o rão, viva A bruxa da Bahia Estou só E nada é pior E nada é pior E os momentos Que nós passamos juntos O teu amor O teu amor Me faz tão bem Não sei viver Sem você aqui Então eu choro Vou chorar Sem você aqui Vou tentar Trazer você pra mim Volta, amor Volta, amor O teu amor Me faz sofrer Não sei viver Não sei viver Sem você aqui Então eu choro Vou chorar Sem você aqui Vou tentar Trazer você pra mim Volta, amor Volta, amor O teu amor Me faz sofrer Não sei viver Sem você Aqui Então eu choro Vou chorar Vou chorar Sem você aqui Vou tentar Trazer você pra mim Volta, amor Volta, amor A noceira Menino Ainda ontem Busquei Busquei teu lindo rosto Seu olhar Quase saí de mim Eu descobri Que a vida Nos ensina A perdoar Estou aqui Eu vim aqui Leva Leva Me Tá junto de você Longe daqui Eu sempre quero ver Leva 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 Vem me desgatar De se sofrer É real Eu e você A ver Estabele A ver Estabele Sabe Eu paro Eu paro Mas não sei Onde estou Pensando em você E desde quando Acordo Em voz alta E te chamo Mas não me ouve Longe de mim Leva 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 Tá junto de você Longe daqui Pra sempre Quero vir Leva 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 Vem me resgatar De se sofrer É real Eu e você Alô galera de Salina Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia Queira abraça o meu primo Esse é moral Alô Bahia 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 Falso amor, tô doente Te amador, preciso salvar o meu coração Gastei de ouro nas bagunhas da tua falsa paixão Te amador, perdido, você me deixou doente Tô sem mente Foi tão bobo, desci, me rodei Doces graças, direi sem pensar Te amei, me entreguei, fiz feliz E agora que me abandonar foi engano Foi loucura acreditar nos teus planos Quando jurou me amar foi por ser inocente O teu falso amor, tô doente Te amador, preciso salvar o meu coração Gastei de ouro nas bagunhas da tua falsa paixão Que é o amor, perdido, você me deixou doente Tô sem mente Feito um bobo, eu sei me iludir Nessa caça tirei sem pensar Te amei, me entreguei, fiz feliz E agora quer me abandonar Foi engano Foi loucura acreditar nos teus planos Quando jurou me amar Foi burrice Inocente O teu falso amor Foi doente Se ao amor precisou Salvar o meu coração Que assineou nas bagulhas Da tua falsa paixão É o amor Esse dor Você me deixou doente Oh, oh, oh Tô sem mente Bora, maestro Carlinhos, bora Puxa, papai Esse é moral, hein Vamos no sucesso, negão Bala com o magro Palme, vai Chama, três Vimos em tantos pedaços Que ainda restam do meu coração Depois de cair em teus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo e sem volta Um labirinto e eu não a soporta Quando me quede em você Fala de amor pra me seguir Depois me usa, me usa Deixa comigo a princesa Leva meu desejo Deixa comigo, meu Deus, sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando os pedaçosinho Me deixa aqui tão só Juntando os pedaçosinho Vimos juntando os pedaços E ainda restam do meu coração Depois de cair em teus braços Eu me peguei nessa paixão É um caminho sem rumo e sem volta Um labirinto e eu não a soporta Quando me quede em você Fala de amor pra me seguir Depois me usa, me usa Deixa comigo a princesa Leva meu desejo Deixa comigo, meu Deus, sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando os pedaçosinho Me deixa aqui tão só Juntando os pedaçosinho Chama você, meu Deus, vai lá com o bagulho pro rolo vivo A fruta da Bahia, alô Luiz Esse é moral, hein? Bora, Nolinho, bora no sucesso, negão Vai lá com o bagulho pro rolo vivo Cala, Rubão Esse é moral, papai Não quero separar mais gente Sei que não é mais momento Não quero perder mais tempo Saiba que eu te quero, amor E dou a minha vida por ti Dou todo o meu sofrimento Mas você vive me amando com malícias Bagunçando a minha vida e o meu mundo Sempre revirando tudo Aí vem as noites que eu fico sem sono Feito um cão no abandone No meu coração Revolução por dentro Lembro Deus abraços Dos carinhos dos teus beijos Vem cá, menina Não me deixe Lembro Dos bons momentos Vem nos que a gente passou Vem cá comigo Que eu dependo desse amor Você é minha opção Fica comigo Quero separar mais gente Sei que não é mais momento Não quero perder mais tempo Sabe que eu te quero, amor E dou a minha vida por ti Com todo o meu sofrimento Mas você vive me amando com malícias Bagunçando a minha vida e o meu mundo Sempre revirando tudo Aí vem as noites que eu fico sem sono Feito um cão no abandone No meu coração Revolução por dentro Lembro Dos teus abraços Dos carinhos dos teus beijos Vem cá, menina Vem cá, menina Não me deixe Lembro Dos bons momentos Lindo os que a gente passou Fica comigo Que eu dependo desse amor Você é minha opção Fica comigo Tchau, barulho Tchau, barulho Tchau, barulho Eu sei de tudo o que passa Na tua cabeça Baby São coisas naturais Mas o que quer que aconteça Você vai ver As respostas vão ser sempre iguais Essa casa foi feita sobre pedras E a gente Essa vez mudou E o passado foi tudo sobre flores Mas tudo bem Me pergunte então mais uma vez Ser você pra tanto sempre o teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Você vai dançar o rapaz Eu sou um cenário por você E te amo mais do que qualquer Ser humano Eu vou Eu quero Eu sou Eu sou Eu amo Você tem seus motivos Nada a ver com a gente Baby Baby O tempo vai passar Mas se quiser Mas se quiser Eu amo Eu amo Eu amo É mais simples que parece Eu cuido de você Você cuida de mim Eu te aquece Eu te aquece Você me aquece Eu amo Eu vou Eu quero Eu sou Eu sou Eu amo As respostas vão ser sempre iguais Eu vou Eu quero Eu sou Eu sou Eu amo O meu coração Os amores em vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Eu não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Me falar de amor Que vai ser feliz Acontece que eu sou Mas eu preciso dizer Que um homem em mim Precisa E uma mulher é você Quando o mundo for demais A lua frio Eu sou só um lugar Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim Vai então pedir Me falar de amor Me fala de amor Me faz ser feliz Contece que eu sou eu Eu preciso dizer Que um homem em mim Que um homem em mim Precisa De uma mulher É você De uma mulher É você De uma mulher É você De uma mulher Alô carão Encontrei, e fiquei sem solução, aonde está você E não ligue a pra mim, te esperei Por ontem antes do fim, nessa noite tão serena Caia brisa no meu rosto, a noite é clara E eu esperando você no meu alinhão Por ontem antes, preciso encontrar, ó o bem bem Pra me tirar a da solidão, o leto bem, o leto bem, o corromão Por ontem antes, preciso encontrar, ó o bem bem Pra me tirar a da solidão, o leto bem, o leto bem, o corromão Fui papai Te procurei, no meio da multidão, não encontrei E fiquei sem solução, aonde está você E não ligue a pra mim, te esperei Por ontem antes do fim, nessa noite tão serena Caia brisa no meu rosto, a noite é clara E eu esperando por você no meu alinhão Por ontem antes, preciso encontrar, ó o bem bem Pra me tirar a da solidão, o leto bem, o leto bem, o corromão Por ontem antes, preciso encontrar, ó o bem bem Pra me tirar a da solidão, o leto bem, o leto bem, o corromão Fora Fernando Santos, um abraço pra ele E aí, mandei, dá uma fruta na Bahia ao vivo E vamos no sucesso, bala com o bagulho Forró Ó a piscina dos bravos, mãe, chique, chique Alô, meu parceiro, Caíque Menina, tão pequenina, que enfeiteçou Com copinho delicado, pele bronzeada, que eu só que dou Sabe, Deus, como estou, vou noveno de amor Por você, menina linda Sei que você não me quer Sei que você não me quer Vou pedir meu padroeiro, meu Santo Antônio, pra me ajudar Passa que essa menina vire a cabeça louca pra me amar Sabe, Deus, como estou, vou noveno de amor Por você, menina linda Sei que você não me quer Sei que você não me quer Sei que você não me quer Diga, meu amor Sendo um pouco triste como eu Diga o que ficou A história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Viver sem a gente Não dá mais porque sei que sou você Diga, meu amor Diga o que se fez Sente saudades Bote um ponto final Bote um ponto final Diga o que se fez Sente saudades Bote um ponto final Diga o que se fez Diga o que se fez Diga o que se fez E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que ficou Diga o que ficou Diga o que ficou Já vim buscar agora o que vivemos Antes eu caí Vivi nasceu uma força que nem sei de onde pra seguir E suportar a falta desse amor Diga que te fez sentir saudades Pode não confundir mais Pode não confundir mais Os seus detalhes juntos e chamar Ei, Dani!